Presidente dessa sessão, Cacá Andrade, senhoras e senhores senadores, senador Fleury do meu Estado, Complexo de Comunicação do Senado, Rádio, TV, Jornal e Agência. Senhoras e senhores, é impressionante a incapacidade da presidente Dilma em reconhecer os erros e desacertos. No vocabulário dela, e com certeza do Partido dos Trabalhadores, não existem as palavras autocrítica, reavaliação e outras do gênero. Não dá para acreditar que, com todos os sinais de paralisia da economia, a presidente continua a dizer que está tudo bem e a repetir qualquer crítica à condução, a repelir qualquer crítica à condução do Brasil. Ou ela pensa que vai haver um milagre para transformar em verdade as patacoadas do ministro Mantegas, ou ela acha que todo mundo é bobo e não está vendo o orçamento doméstico encolher dia após dia, pressionado pela inflação, sempre no teto da meta. Até mesmo o comemorando superávit da balança comercial em agosto é resultado de mais um velho truque, muito ao estilo do atual governo. Contabilizaram a venda de uma plataforma de petróleo da Petrobras para a própria Petrobras, de mim para mim mesmo, com muito amor próprio. É o desespero de um governo que, em quatro anos, conseguiu um desastre sem precedentes para a economia do Brasil. Dilma Rousseff vai deixar uma herança maldita, com efeitos nefastos para o futuro presidente. Seu governo nunca teve um planejamento de longo prazo e aprendeu a pior das lições em economia, correr atrás do prejuízo no lugar de gerenciar com metas de médio e longo prazo. Veja o que acontece agora. A indústria automobilística caiu 7,4% em agosto e frustrou as expectativas. Ao contrário do que o governo e a presidente têm dito, não é a Copa do Mundo a responsável pelo fraco desempenho da economia. Fim do mundial, senhor presidente. As vendas de veículos não se recuperaram e dificilmente haverá mudança no quadro, mesmo com a tentativa dos bancos públicos em oferecer taxas mais favoráveis para a aquisição de automóveis. Dilma desorganizou a economia do país e nos colocou ladeira abaixo, sem freio ou rumo. A situação é tão grave que o The Economist chegou a fazer chacota da situação brasileira ao comparar a economia com a dancinha da garrafa, em que os participantes vão tentando passar por debaixo da corda cada vez mais baixa. Não se pode admitir que um governo pretenda se reeleger quando oferece aos eleitores mísero 0,8% como perspectiva de crescimento do PIB em 2014. E o fundo do poço ainda não chegou, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, conforme a pesquisa Focus do Banco Central, o tombo do primeiro semestre será seguido por mais um fracasso no segundo. Isso deverá levar o Brasil a um crescimento em torno de 0,5%. 0,5%, senhoras e senhores senadores. É o que um país com potencial econômico do Brasil deverá crescer em 2014. Em 2015, o PIB deverá crescer medíocres 1%. A presidente Dilma tenta enganar os eleitores dizendo que a crise econômica brasileira é passageira. Mas o estrago provocado por ela e sua equipe econômica é enorme. O desempenho da economia brasileira só não fica atrás da Venezuela e da Argentina. Boa comparação. Pela décima quarta vez, as previsões para o crescimento do PIB foram rebaixadas. Aí vem a presidente falar em pleno emprego, do aumento real dos salários, dos programas sociais do governo, de seu governo. Ora, se a economia vai mal, tudo vai mal. E é apenas uma questão de tempo. Mas, sabe, dona Dilma, a senhora sai. E sabe quem fica? O povo, com essa herança maldita, com uma enorme dívida e com a sua família pagando o resto das décadas um mau governo que a senhora está os presenteando. As paradas de produção nas fábricas e automóveis continuam. Além do mercado doméstico retraído, as exportações estão em baixas e a montadora precisa reduzir os excessos de estoque. Nesta semana, a Ford suspendeu a produção de carros e caminhões na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Seria uma parada para ajustar a produção com menor demanda. Mas o fato é que os operários só voltarão ao trabalho na próxima segunda-feira, no que tem sido qualificado como parada emergencial pelos próprios sindicatos. O mercado automobilístico não reaqueceu como previsto. As ofertas especiais de juros e bancos públicos para aquisição de automóveis não vão surtir efeitos. A maior parte das famílias estão endividadas. Estão endividadas com a prestação da casa própria, com financiamento de carros, com a linha branca e poupança cada vez menor. A decisão de trocar de carro exige planejamento e, muitas vezes, sacrifícios. Não por acaso, esse sonho tem se adiado por muitos brasileiros. A inflação corrobora essa tendência. Entra o tomate, sai o tomate, mas, na média, a inflação acomodou-se no teto da meta e não baixa nem por reza. E Dilma e sua equipe pisam sempre no tomate. Se fosse possível reduzir a inflação apenas pelo aumento de juros, isso já teria acontecido. Mas, justamente, com juros absurdos e inconcebíveis para uma economia de mercado, a inflação trava o país e tira qualquer estímulo para o investimento. Como bem observou e observa Miriam Leitão, o maior problema não é a queda do crescimento, no crescimento de um setor, mas, evidentemente, é temerosa a diminuição de investimentos. E os investimentos de hoje são o crescimento do PIB de amanhã. O que, lamentavelmente, estamos assistindo é o desabar de um mundo de mentiras e manobras, de um governo que, ao longo de quatro anos, liquidou a economia brasileira como jamais visto em toda a história. Dilma Rousseff vai ficar, para a posterioridade, como uma das piores, se não a pior presidente em toda a história republicana. Com sua visão dogmática, intervencionista e sectária, conseguiu jogar por terra a estabilidade econômica e levar o Brasil à recessão técnica. Enquanto o Brasil cai vertiginosamente, os dados de diversos países latino-americanos mostram um crescimento significativo. O Chile cresceu quase 2%, o Peru 1,7% e a Colômbia 6,4%. Os Estados Unidos, por sua vez, saindo de uma recessão, estão crescendo cerca de 2,5%. Alemanha, Rússia e França também têm crescimento positivo. Então, a desculpa de uma conjuntura internacional desfavorável não cola como justificativa para o péssimo desempenho da economia brasileira. Daqui um pouco, eles vão dizer e vão nos comparar com uma crise na ilha do Chipre. Se o Chipre vai mal, nós vamos mal também. Sempre tem uma desculpa. O fato inequívoco e inquestionável, senhor presidente, é que, ao longo do governo Dilma, o Brasil perdeu muita musculatura. A falta de compromisso com as metas fiscais, as infindas manobras contábeis e o crescimento da máquina pública colocaram por terra a credibilidade do país. Se o Brasil, antes de Dilma, tinha um potencial de crescimento médio anual na ordem de 3%, hoje não passa da metade, com clara tendência negativa. Dilma deixa uma herança maldita. Obrigado, senhor presidente.